Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos também ao vivo pelo canal do YouTube TV Universitária de Uberlândia. E para começar a nossa edição de hoje, as Forças de Segurança do Estado apresentaram nesta quinta-feira os planos para a segurança dos mineiros durante os eventos de carnaval. Uma grande articulação entre as diversas secretarias prometem a retomada da folia em grande estilo. Com o público estimado em 10 milhões de foliões, somando capital e interior, o aparato de segurança do Estado está de prontidão para garantir tranquilidade à festa. Os efetivos da Polícia Militar e dos Bombeiros vão estar nas ruas de Minas Gerais, contando com o apoio de outras secretarias. Queremos um carnaval seguro para o mineiro e também para aqueles que vierem de fora. Secretaria de Saúde idem, caso necessário, ela estará totalmente pronta para atender qualquer necessidade. E queremos que esse carnaval transcorra com a maior tranquilidade. A Polícia Militar está disponibilizando 100% dos seus recursos logísticos, 100% dos seus recursos humanos, para uma atividade de prevenção a todo o Estado. Não só para os foliões que irão frequentar os diversos eventos espalhados por Minas Gerais, mas também aqueles que optarão por atividades de lazer, retiro, deslocamentos familiares. O secretário de Segurança Pública do Estado ressaltou que, além dos agentes, a segurança do carnaval vai contar com a tecnologia. A gente vai ter a utilização de muitos drones, não só em Belo Horizonte, como também no interior, onde a Polícia Penal puder ter esse tipo de atuação, porque esse reforço está sendo feito pela Polícia Penal, fora os drones, obviamente, da Polícia Militar. Então a gente tem essas carretas aqui em Belo Horizonte, que nós temos duas, do Centro Integrado de Comando e Controle, e essas carretas vão atuar exclusivamente em Belo Horizonte. Então, porque nós não temos essa mobilidade para o interior. Então, como aqui o volume vai ser infinitamente maior, em torno de 5 milhões de pessoas, as carretas vão funcionar exclusivamente em Belo Horizonte. Com a diminuição dos números da pandemia de Covid-19, o secretário de Saúde diz que o foco agora deve ser da prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Esse carnaval é o carnaval que a gente troca um pouquinho o discurso da máscara e volta com o discurso do uso de camisinha, porque o nosso foco agora é o sexo seguro mais uma vez, porque estamos normalizando a nossa vida, mas a saúde continua buscando, o governo de Minas continua buscando as nossas metas de vacinação. Recebemos doses da bivalente antes de ontem, já vamos distribuir agora em fevereiro para dar o reforço daquela população mais vulnerável. E estamos buscando, obviamente, cada município que atinja a sua meta, mas temos que lembrar que a nossa situação hoje é muito melhor do que anos anteriores. Seja na multidão dos blocos ou nos destinos turísticos mais tranquilos, o carnaval em Minas promete movimentar a economia, fato que é motivo de comemoração para o setor de turismo. No mês de fevereiro, o aeroporto de Confins espera 800 mil pessoas. Belo Horizonte deu uma projeção de 5 milhões de pessoas no carnaval. A projeção para o estado de Minas Gerais é de... São 10 milhões de foliões estarão nos destinos turísticos e também, em paralelo ao carnaval da liberdade, nós temos o carnaval da tranquilidade. E brasileiros mais pobres que recorrem ao cartão de crédito para completar a renda no fim do mês são os mais endividados. Uma pesquisa da Serasa mostra que quem ganha até um salário mínimo atrasa até três vezes mais a fatura do cartão. Dívidas no cartão de crédito ou você tem ou foge para bem longe delas. Corro de cartão de crédito, assim é uma vez ou outra, mas raramente. Já tive, já no rotativo, mas não vale a pena. Gasto o que tiver que gastar e pago com dinheiro, não uso mais cartão. Tem que pagar a fatura inteira, né? Porque você, senão, você entra numa roda aí. E um levantamento feito pela Serasa Experian mostra que, para os mais pobres, elas costumam ser mais pesadas. A pesquisa feita com dados do primeiro semestre de 2022 mostrou que 8% das pessoas que ganham até um salário mínimo atrasam os pagamentos em mais de 30 dias. Já entre os que ganham até 12 mil reais mensais, os atrasos costumam acontecer só para 3%. Tem gente também que, além de não dar conta da fatura em si, ainda recorre ao chamado rotativo do cartão de crédito. Essa modalidade é acionada para quitar parte da dívida, deixando o restante para o mês seguinte. O problema, claro, é a bola de neve que se cria. Quase 20% do público de baixa renda aciona o rotativo para quitar 80% ou menos do valor da fatura. Rapidamente essas famílias chegam ao endividamento por conta da taxa de juros extremamente elevada. É uma injustiça social extrema porque quem mais precisa do crédito é exposta justamente a uma taxa de juros extremamente elevada. Um dos principais motivos desse comportamento é mesmo a baixa renda média do brasileiro e a inflação dos alimentos. As pessoas, muitas vezes, entre pagar uma dívida de cartão de crédito e colocar comida dentro de casa, estão optando por colocar comida dentro de casa. Então, acho que esse é um momento que a gente está vivendo e os indicadores mostram isso. Mas, sem dúvida, os juros cobrados pelos bancos e financeiras para oferecer crédito são os grandes vilões. Na maioria das instituições, as taxas não ficam abaixo dos 300% anuais, o que só torna tudo mais complicado na hora de pagar as dívidas. Para o Instituto de Defesa do Consumidor, não precisaria ser assim. Mas as instituições praticam essa taxa de juros justamente porque vem aí uma oportunidade, só que é uma oportunidade extremamente abusiva, porque quando acontecem feirões de renegociação de dívida, esses mesmos bancos vão lá e anunciam descontos de 90%. E por que eles dão esses 90% de desconto nesse tipo de dívida de cartão de crédito? Porque eles sabem que os juros que eles praticam é extremamente alto. Então, por que não praticar uma taxa de juros que seja compatível com a capacidade de pagamento das famílias para que elas possam honrar este compromisso? O mundo é em perigo. Serviços essenciais paralisados. O que parece tema de ficção científica pode não estar tão distante assim. É o que alerta os especialistas em tecnologia. 13 milhões de paulistanos que usam o bilhete único para andar de ônibus em São Paulo tiveram dados pessoais vazados. Poucos dias antes, o sistema interno da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, havia sido invadido, mas não houve nenhum dano. Em Portugal, a companhia aérea TAP foi vítima de uma invasão hacker que roubou dados de 1,5 milhão de passageiros, além de arquivos da empresa. A TAP avalia uma perda de quase 6 milhões de euros em receitas causada pela instabilidade no sistema. O aumento no número de dispositivos conectados na pandemia e a falta de conhecimento em segurança digital por grande parte das pessoas ajudaram a ampliar os ataques. O sistema é tão robusto quanto o seu ponto mais frágil. E aí depende do hábito, do nível de segurança que cada um tem. É por isso que é importantíssimo investir não só nas ferramentas, mas também no treinamento e na conscientização. Praticamente toda empresa no planeta usa tecnologia. Portanto, qualquer um pode ser alvo de um crime cibernético. Com o mundo interligado, os riscos de um grande ataque aumentam. E os especialistas acreditam que esse dia está perto. Em até dois anos, pode haver o que chamam de um evento cibernético catastrófico. Um relatório elaborado pelo Fórum Econômico Mundial mostra que 93% dos especialistas em segurança cibernética e 86% dos líderes empresariais acreditam nessa possibilidade. Quando a gente fala de uma invasão cibernética a nível catastrófico, a gente está falando de uma invasão que vai parar as principais utilidades públicas. Linhas de trem, por exemplo, serviços essenciais de transporte público, serviços de abastecimento de água. E isso pode causar uma catástrofe, ou seja, pode parar uma cidade, uma população ou até mesmo um país. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, prometeu retomar a maior indústria de semicondutores do Brasil, que entrou em liquidação no governo Bolsonaro. A fábrica produz componentes de itens que fazem parte do nosso dia a dia. Semicondutores. Um nome desconhecido para muitos brasileiros, mas que teve papel importante na crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Esses pequenos componentes eletrônicos são matéria-prima para a produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos, como smartphones, videogames, computadores e até veículos. A indústria sofreu nos últimos dois anos. Com a retomada da atividade, a demanda pelo material aumentou e as empresas produtoras não conseguiram atender aos pedidos, o que causou um buraco no fornecimento. Só a indústria automotiva deixou de fabricar 13 milhões de veículos por falta de semicondutores em todo o mundo. Aqui no Brasil, as principais montadoras chegaram a mandar funcionários para casa porque não havia como trabalhar. A indústria nacional precisa importar a maior parte desse material. Por isso, a fabricação nacional de semicondutores voltou a ser discutida pelo novo governo. O primeiro passo foi suspender o fechamento do CEITEC. O Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada é a única fábrica de semicondutores da América do Sul. Produz chips para pedágios e para rastrear animais. A estatal em Porto Alegre fornece um terço dos insumos consumidos nesse setor no Brasil. Em junho, o governo Bolsonaro iniciou o processo de liquidação da empresa. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação avalia que o mercado de semicondutores é estratégico para o esforço de reindustrialização e de desenvolvimento de alta tecnologia no país. Em consonância com o próprio parecer do Tribunal de Contas da União, reverteremos a liquidação do CEITEC, a nossa fábrica de semicondutores. E recuporemos uma política nacional de semicondutores que defina claramente seu papel e missão. Manter a empresa não garante um impulso à produção de chips no país. É preciso investimento em um mercado extremamente competitivo. É um investimento de 10 anos, vamos dizer, de médio e longo prazo. É importante que haja, sim, uma política pública muito clara nesse sentido. O setor público tem que fazer isso diretamente e também em conjunto com as empresas, muitas vezes estimulando as empresas a fazer isso, mas eles têm que haver uma conversa para que isso seja feito de forma conjunta. a gente ter um ambiente de negócio que seja propício a atividades inovadoras, isso facilitará certamente a promoção e o desenvolvimento de vários setores industriais, inclusive o setor de semicondutores, mas não só ele. Vários setores que têm na sua base a questão da pesquisa, desenvolvimento, ciência e inovação como algo muito importante para que ela seja viável e competitiva. Vamos agora ao giro de notícias com Péricles Hortêncio. Boa noite, Péricles. Boa noite. Boa noite. Quais são os destaques de hoje, Péricles? Boa noite, Sara. E boa noite para você que está acompanhando a nossa Informativa TVU. A gente vai começar falando sobre acessibilidade, porque aconteceu nesta quarta a posse da nova diretoria executiva do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Compode. A cerimônia ocorreu no Centro Administrativo Municipal e contou com a presença de representantes da sociedade civil e várias autoridades, inclusive a do prefeito de Berlândia, Odelmo Leão. O Compode foi criado em 2002 e tem como finalidade principal a proteção e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. De acordo com o presidente recém-impossado, Idaria Alves, a articulação do Conselho junto aos poderes executivo e legislativo é necessária para ampliar o debate e as conquistas. E ainda sobre acessibilidade, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo irá iniciar em março a segunda edição da oficina de Braille. O curso é gratuito, com 60 horas de capacitação, e será realizado na Biblioteca Municipal. As inscrições podem ser feitas no Centro Municipal de Cultura ou pelo telefone 32 34 16 00. Repetindo para quem não pegou, viu? 32 34 16 00. E agora, Sara, mudando um pouquinho, falando de saúde, o município recebeu hoje pela manhã uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, foram entregues 3.820 imunizantes da Pfizer Baby e estas são destinadas para a primeira e a segunda dose de crianças de 6 a 4 anos de idade. E ainda, falando um pouquinho agora sobre educação, ontem no nosso Giro de Notícias a gente falou sobre a paralisação das aulas, né? E o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais anunciou a retomada das aulas na Rede Estadual de Ensino em Uberlândia e Uberaba. A paralisação de ontem ocorreu para cobrar ao Governo de Minas Gerais o cumprimento de reajuste salarial de quase 15% anunciado pelo MEC. Em nota, o Governo de Minas informou que tem mantido o diálogo constante entre os representantes da educação para que as reivindicações possam ser apresentadas e debatidas. Esse foi o nosso Giro de Notícias, Sara. Eu fico por aqui. Muito obrigada, Péricles, pelas informações. Boa noite. A gente vai agora para o intervalo comercial bem rápido e voltamos já com mais notícias. Não sai daí. Você está procurando uma profissão dinâmica e que vai te colocar em contato com várias culturas do mundo? Se sim, que tal cursar Relações Internacionais aqui na UFO? Você sabia que grandes nomes da história brasileira como Vinícius de Moraes e Guimarães Rosa foram diplomatas? Na área de Relações Internacionais, são formados muitos desses profissionais. Então, que tal conhecer um pouco mais sobre o curso aqui da UFO? Aqui se formam profissionais que trabalham administrando as relações entre povos e nações. Aprendemos a abrir caminhos para novos negócios, importação, exportação e também educação. O curso é interdisciplinar, então a gente agrega conhecimento de várias áreas. Que vão desde a história, direito, sociologia, até economia, ciência política e antropologia. São muitas perspectivas. São desde oportunidade em assessorias de governo até trabalhar com comércio exterior. A meu juízo são dois os conjuntos de atividades que o curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Operilândia oferece aos estudantes. O primeiro é uma sólida formação teórica e histórica em diversas áreas, particularmente direito, economia, política, política internacional, teoria de relações internacionais, história das relações internacionais, entre outras. Isso associado também a uma série de disciplinas optativas que dão uma boa carga de formação para os estudantes. Associado a isso, o segundo conjunto de atividades, são uma série de atividades extracurriculares. Aqui o estudante vai poder cursar iniciação científica, começar a fazer pesquisa, vai ter clube de simulações, vai ter a possibilidade de estagiar na ACPE, na empresa júnior, enfim. Esses dois conjuntos de atividades, as cargas de disciplinas, cargos horários de disciplinas, mais essas atividades extracurriculares dão o diferencial do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Operilândia. A ACPE é a empresa júnior do Instituto de Economia e Relações Internacionais. Ela foi uma empresa júnior criada inicialmente para os estudantes de Economia, mas que hoje tem vagas para os estudantes de Relações Internacionais também atuarem. A entrada no mercado de trabalho é uma das grandes preocupações aqui do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. E para isso, nós temos alguns incentivos do próprio curso para que o estudante procure desde o início da sua graduação a entrada no mercado de trabalho. Dentre eles, eu destacaria a possibilidade dos estágios, ainda que o estágio não seja obrigatório no curso de Relações Internacionais, há um incentivo para que o estudante procure estagiar em diversas áreas, seja ela no setor público ou no setor privado, particularmente mediante a atuação, por exemplo, na empresa júnior ou mesmo em órgãos públicos da cidade, ONGs. E além disso, agora, mais recentemente, nós temos um novo grande incentivo institucional, que são as atividades curriculares de extensão. A extensão, que é um pé importante da universidade, de qualquer universidade, ela vai permitir agora essas atividades de extensão do curso de Relações Internacionais, que os estudantes busquem o contato mais longo e aprofundado com a sociedade, porque basicamente as atividades de extensão consistem na troca de saberes entre a universidade e a sociedade. E com isso, há um forte incentivo para que os estudantes atuem em projetos extensionistas da universidade com a sociedade. E não para por aí, viu? Aqui na UFA, a gente tem a empresa júnior ACPE, onde os estudantes podem aplicar o que aprendem no curso já no mercado de trabalho. Nela também são desenvolvidos projetos na área de Relações Internacionais e Administração, prestando serviços de consultorias especializadas para empreendedores. O curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Berlândia prepara analistas internacionais para o mercado de trabalho, que são pessoas que são capazes de estabelecer relações e conexões com o mundo à nossa volta. As disciplinas, elas estão orientadas para poder fornecer para o estudante ferramentas analíticas de várias ordens, né? História, economia, política internacional, política nacional, inclusive, direito, direito internacional, todas essas disciplinas vão formar um kit de ferramentas para o analista internacional. As atividades curriculares e extracurriculares, elas são muito importantes para que o aluno de Relações Internacionais possa exercitar tudo aquilo que ele aprende em sala de aula. Tanto a participação em movimentos, grupos de estudo, a empresa júnior, por exemplo, e todas essas atividades que a UFA oferece para o aluno vão ajudar a desenvolver essas habilidades e exercitar tudo aquilo que ele aprende em sala de aula. Outra coisa muito importante que a UFA oferece também são as oportunidades de internacionalização a partir da universidade. Tanto o estudo de línguas quanto as atividades de mobilidade nacional, mobilidade internacional, como também a recepção de intercambistas aqui dentro da UFA vão possibilitar que os alunos de Relações Internacionais tenham contato com o mundo sem deixar a própria universidade. Eu super indico quem gostaria de fazer Relações Internacionais que escolha a UFA como a sua universidade e que venha já pensando em construir o seu currículo a partir de hoje, né? Buscando oportunidades, buscando ferramentas que possam te levar a desenvolver uma carreira de sucesso dentro da ZRI. A UFA é com certeza um dos melhores lugares para poder fazer Relações Internacionais. Eu tive a oportunidade de realizar dois intercâmbios através da UFA. Eu fui para o Chile, fiz um semestre acadêmico lá e eu fiz um programa também na Espanha. E essas duas oportunidades me conectaram com as pessoas que me apresentaram para onde eu estou hoje trabalhando. Eu sou consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento. São quatro anos de graduação na modalidade integral e recebe alunos todos os semestres. Relações Internacionais permite experienciar o mundo de uma forma mais humana e integrada com outras realidades. Nos colocando sempre em uma relação de respeito em relação uns aos outros. Então já sabe o que fazer, né? Vem para Relações Internacionais. Vem para a UFA. O Informativo TVU está de volta. Apenas um em cada cinco brasileiros confia nos governos. E as redes sociais vêm em seguida no desconfiômetro, de acordo com uma pesquisa. Vamos conferir. A Luana adora as redes sociais, mas apesar de ter perfis em várias delas, sempre desconfia das mensagens que recebe. Se você pega qualquer informação do WhatsApp e você acreditar, você está entrando em uma roubada. Segundo o monitor de confiabilidade do Instituto Ipsos, um quarto dos brasileiros tem o pé atrás com as redes sociais. A desconfiança só é maior com o setor público. Apenas 19% acreditam nos governos. Não, não confiam. Não confiam porque a gente vê muita corrupção, né? Eles não cumprem o que prometem. Então é muito difícil confiar neles. A pesquisa foi feita em 21 países entre agosto e setembro do ano passado, com o objetivo de medir os índices de confiança e desconfiança em relação a diferentes setores. Os setores em que o mundo mais confia são a indústria farmacêutica, as empresas de tecnologia e os fabricantes de alimentos e bebidas. Para os entrevistados, é importante que cumpram o que foi prometido, sejam transparentes e responsáveis. No Brasil, você ser um setor sustentável em termos de meio ambiente, de cuidado do meio ambiente, é o terceiro mais importante. Então, essa agenda da sustentabilidade e do setor demonstrar comprometimento com o meio ambiente está crescendo em importância no Brasil. A alta dos últimos meses no preço dos aluguéis foi praticamente o triplo da inflação. Para garantir um teto, a solução agora é negociar. Três anos, três mudanças. A última, um mês atrás, quando Renan e a família, esposa, enteada e duas filhas vieram para a casa atual. Tudo para tentar fugir dos aumentos constantes do aluguel. Todo ano tem reajuste, é coisa de 300, 400, 500, já chegou a ser 500 reais. E a gente vai fazendo manobras, tentando sair de um, vai para outro. Mas até mesmo a busca por uma nova casa não garante um bom negócio. Em 2022, o preço cobrado pelos novos contratos de aluguel teve o maior aumento em 11 anos no Brasil. A alta foi de mais de 16%. Quase o triplo do índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial. O IGPM, índice utilizado para corrigir os contratos que já estão ativos, subiu 5,45%. Enquanto isso, a renda média do brasileiro subiu apenas 4,7%. Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e incluem preços de aluguéis de apartamentos residenciais em 25 cidades brasileiras. Tudo com base em anúncios da internet. Houve uma demanda reprimida que agora se manifesta fortemente. Isso vai pesar exatamente no bolso do consumidor, cuja renda se encontra parada. A alta no valor dos aluguéis superou a inflação oficial em todas as 11 capitais pesquisadas. Goiânia e Florianópolis lideraram o ranking. São Paulo ficou na nona posição. Na média do país, o preço do metro quadrado dos contratos foi de R$ 36,65. Para fugir dos preços abusivos, este especialista em direito imobiliário diz que a saída é negociar. Quem vai sentir esse impacto do aluguel é quem está adquirindo, fazendo o contrato de aluguel pela primeira vez. E a sugestão que a gente dá é sempre uma boa negociação, um bom senso, uma boa conversa. Mesmo com 12 meses de paz pela frente, o Renan sabe que pretende continuar na casa atual. E como um bom vendedor, já tem os argumentos na ponta da língua para negociar o próximo reajuste do aluguel. Argumentar com o coração. E é desse jeito. E se não tiver acordo, a gente fala, então, infelizmente, vamos procurar outra casa. Após enfrentar uma das piores crises dos últimos anos, agravada pela pandemia, o mercado editorial brasileiro começa a ganhar fôlego. Livrarias em todo o Brasil registraram aumento nas vendas do ano passado. Mas o preço médio de um livro ainda está muito caro e pesa no bolso de muita gente. A gente teve um pequeno problema técnico e o informativo de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Às nove da noite, você acompanha mais informações no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho